Olá pessoas, eu sou o Arthur e sejam bem-vindos ao Bilheterama. E continuando o aquecimento, Star Wars, é hora de falar sobre a segunda trilogia. Mas antes, se esse é o primeiro vídeo aqui no canal, você nunca viu esse canal muito bonitão, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho, deixa o joinha também, compartilha esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de clicar no sininho pra talvez o YouTube te avisar quando os próximos vídeos saírem. Antes de comentar sobre o filme, é legal dar um contexto da época em que ela estava, que no caso é a década de 1970, na qual o cinema estava passando por um período extremamente autoral, com filmes retratando uma realidade crua, pessimista, quase sempre voltado para um estudo de personagem com algum trauma. É desse período, O Poderoso Chefão, Chai Natal, Um Estranho no Ninho, Taxi Driver, o próprio Laranja Mecânica, que são filmes mais densos, mais pesados. E nesse contexto todo, o George Lucas vinha de dois fracassos, que eram THX-1138 e American Graffiti. O primeiro foi um fracasso, porque quando ele estava pra ser lançado, a Warner Bros, que estava com financiamento junto com o filme, viu o resultado, falou que não ia investir, tirou o dinheiro dela. E o segundo filme, que era o American Graffiti, acabou não dando tão certo, sendo tão bem recepcionado quanto o estúdio e o próprio George Lucas esperava. A ideia de Star Wars surgiu em 1974, três anos antes do filme surgir de fato, antes dele ser lançado, e misturava elementos que o George Lucas gostava, que no caso era Faroeste junto com Flash Gordon. E quando o episódio 4 aí sim foi lançado, ele acabou se tornando um turn point, um ponto de virada para a indústria cinematográfica. Porque foi Tubarão que iniciou toda a questão do blockbuster, do filme Arrasa Quarteirão, mas foi o Star Wars 4 que consolidou o gênero blockbuster. Se é que pode falar que é um gênero, mas consolidou. E seguindo a estrutura do vídeo anterior, que eu falei sobre a trilogia Prequel, que você pode ver clicando aqui no cardzinho, eu vou falar quatro pontos que fazem essa trilogia clássica ser tão icônica. O primeiro ponto é a trama, que cada filme de certo modo é conciso, é fechado em si mesmo. Por mais que ele deixe espaço para uma continuação, você consegue ver que cada um dos filmes, o episódio 4, 5, 6, tem um começo, um meio e um fim bem definidos. E cada filme vai numa constante crescente para o próximo. Você vê que é um caminho a ser trilhado. Não apenas isso, como também o George Lucas, no caso do episódio 4, trouxe a jornada do herói para dentro do seu filme, que naquela época não era algo tão comum. Hoje em dia virou carne de vaca. Mas naquele período, a jornada do herói, o Monomitos, os Doze Passos do Joseph Campbell, não eram tão bem utilizados dentro da estrutura cinematográfica, que o George Lucas trouxe para estruturar a jornada do Luke e tornou-se um maior atrativo ainda para dentro da trama. O segundo ponto são os personagens, que ao contrário da trilogia Prickle, aqui eles são extremamente carismáticos e marcantes. Você consegue criar uma identificação com eles. E aí, aliando um bom roteiro, junto com um bom casting, um casting certeiro, figuras como Han Solo, Luke Skywalker, Leia, o próprio Lando, são figuras que são muito inesquecíveis, que ficam guardadas junto com você. E você consegue lembrar deles por características próprias, como o Han Solo ser um malandro, o Luke anseia encontrar um lugar para ele, anseia pertencer a alguma coisa, a rebeldia da Leia diante do Império. E não simplesmente pelo fato do Han ser um contrabandista, o Luke ser um Jedi e a Leia ser uma princesa. Eles acabam transcendendo esses fatores. O terceiro ponto são os vilões. A gente tem figuras dentro dessa trilogia, como o Jabba the Hutt, o Boba Fett, o próprio Imperador. E acima deles todos está a figura de Darth Vader, que é um ícone da cultura pop geral. Muitas pessoas podem nunca ter assistido a Star Wars, mas sabem quem é Darth Vader e sabem do plot twist que foi, na época, um dos maiores plot twists da história do cinema. E pegou um personagem que era apenas um vilão no primeiro filme, no episódio 4, e transformou ele numa figura muito trágica ao longo do 5 e do 6. Depois cagou um pouquinho no 1, 2 e 3. E por fim, o quarto ponto é o George Lucas. E o que faz ele estar aqui como um ponto positivo é que no período do episódio 4, 5 e 6, ele tinha uma dependência maior do resto da equipe, coisas que ele não sabia fazer. Ele tinha que contar com o apoio de outras pessoas. Ele nunca estava totalmente centrado dentro de todas as decisões possíveis. Ele contava com a equipe junto com ele. Isso resultou no melhor filme da série, que é o episódio 5, o Império Contra-Ataca. Que vejam só a ironia do destino. Não é dirigido por ele, e sim pelo seu professor, Yvyn Keschner. Acredito que esses 4 pontos em específico que eu falei ressaltam bem como que tudo acabou convergindo para Star Wars se tornar um grande sucesso naquele período e que acabou passando por gerações e por décadas a fio. Seja uma criança de hoje em dia, seja na época que saiu o filme, é uma paixão tão grande por Star Wars que é impossível você mensurar de fato aonde que foi que Star Wars de fato conquistou o coração das pessoas. Tem muita gente, como eu ouvi nos comentários do vídeo anterior, que adora a trilogia Prequel. Eu não tiro o valor da trilogia Prequel. Se você adora ela, ótimo, excelente, sensacional. Como eu falei, eu sou grato pela trilogia Prequel por ela me apresentar em Star Wars e fazer eu querer assistir a trilogia clássica. Assim como tem gente que pode adorar a trilogia clássica e adorar a trilogia Prequel e detestar a clássica. Não tem nenhum problema com isso. O importante é se você gostar, joinha, a gente está junto. Tatuagem Forever aqui, adora Star Wars e venha o episódio 1. E é isso. Essa é a segunda parte do especial de três partes sobre Star Wars, que semana que vem vai ter um vídeo sobre o episódio 7. Será que ele resistiu ao hype? Saberemos quando o vídeo sair. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicando na bolinha que vai aparecer aqui do ladinho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Deixe aqui nos comentários qual é o seu personagem favorito da trilogia clássica. Não se esqueçam também de me seguir aqui nas redes sociais, que lá a gente conversa mais de pertinho. e eu sempre aviso quando está saindo vídeo novo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Tchau!